Brincar de Lego sempre foi mais do que seguir as instruções. Era ter a chance de criar o que se deseja. Este longa aposta em uma história que mostra o que é ser criança e que os pais devem brincar mais com seus filhos. Hoje no canal vamos falar sobre o filme Uma Aventura Lego. Olá, olá! Tudo bem com vocês? Domingão, né? Domingão já sabem, né? Filme para toda a família. E o filme de hoje é Uma Aventura Lego de 2014 e ele está disponível lá no HBO Max. Emmett é um Lego comum. Até o dia em que é confundido com o mestre construtor, o grande criador deste mundo de brinquedo. Cabe a ele a tarefa de derrotar um perigoso vilão que pretende colar todas as peças. Mas, sem poderes de verdade, ele precisará da ajuda de alguns heróis de verdade, como o Batman e o Superman. Em 1932, na Dinamarca, os brinquedos Lego começaram a fazer alegria de crianças e também dos adultos de todo o mundo. Na verdade, as peças de encaixar viraram febre nos anos 60 e aqui no Brasil nos anos 80. Estava demorando para surgir um longa da marca nos cinemas. E, em 2014, estreava Uma Aventura Lego. Emmett, no original e dublado pelo Chris Pratt, era aquele colega ignorado por todos. E, por mais que tente agradar, vivia sozinho. Isso, até encontrar a famosa peça de resistência, que nada mais é do que uma tampa de uma cola, que pode destruir o poder do Senhor Negócio, dublado pelo Will Ferrell, o responsável por todo este mundo. Isto faz com que Emmett seja confundido com o mestre construtor, aquele que vai salvar a todos. Para cumprir sua missão, Emmett se junta a personagens carismáticos, como a Rebelde Magistilo, a Bipolar Unigata, eu adoro essa personagem, o Batman, também ele é icônico, Vitruvio, dublado pelo Morgan Freeman. Um dos maiores acertos do longa é o policial mau, o policial bom, personagem dublado no original por Lea Nilsson. É um dos mais engraçados e complexos da trama, já que a todo momento não sabemos se ele vai ajudar ou atrapalhar. Os planos dos rebeldes e do próprio Senhor Negócio, devido a sua dupla personalidade. Não faltam participações especiais de outros personagens clássicos, que já foram temas em jogos de videogames e até animações como Double Door, Mulher Maravilha, Han Solo e Chewbacca. O longa brinca muito com a concepção do Lego. cenários e personagens são montados e desmontados ao longo do filme. O terceiro ato pode desagradar um pouco, por mostrar aquilo que parece óbvio, mas como se trata de uma animação voltada para o público infanto-juvenil, que pode precisar daquela moral da história, para entender o que está implícito, mas nada disso atrapalha a diversão. Uma aventura Lego é inteligente, bem humorada e uma ótima qualidade visual. Um filme que você dá risada, você se diverte com a família, mas também faz você refletir. Tem esse lance dos pais, participarem mais da vida dos filhos, brincarem mais. Eu gosto, particularmente, eu gosto bastante dessa concepção. E ao final do filme, a vontade é de ir a uma loja de brinquedos e levar uma coleção para a casa de Lego, né? Se não fosse tão carinho, né? Porque está entre nós, Lego é... Tem Legos que são lindos, maravilhosos, isso ninguém pode negar, né? Mas são bem carinhos também, né? Mas esse aí foi o vídeo de hoje. Mas e aí, com a opinião de vocês? Vocês gostam de Lego? Vocês gostaram desse filme? Bom, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Beijos, beijos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho